É aqui nesse barracão improvisado na periferia de Aparecida de Goiânia que funciona o mini-museu criado pelo Marcelo. Nascido e criado na cidade, Marcelo trabalha como motorista. Mas é nesse espaço, nos fundos da casa, que ele guarda peças herdadas da família e objetos antigos que compra em depósitos de materiais recicláveis ou até ganha de amigos. Aqui tem de tudo. Foi garimpando em depósitos de peças antigas que o Marcelo encontrou o fogão esmaltado, idêntico ao que a avó dele tinha. No mini-museu tem ferros de passar roupas de várias épocas, desde os ferros à brasa até os ferros movidos a gás e os elétricos. A paixão por objetos antigos é tanta que até o fogão à lenha foi construído pelo Marcelo no espaço em que ele guarda as relíquias. Aqui, quando bate a saudade dos pais e avós, o motorista coloca fogo na lenha e prepara as refeições, claro, usando as panelas de ferro. Essa panela de ferro aqui, que o Marcelo ganhou de um amigo, teria mais de 100 anos. A Eliana, mulher do Marcelo, conta que a paixão por peças antigas começou com essa balança, que tem cerca de 70 anos. A herança do pai, que era açougueiro, ficou guardada dentro de casa por quase 30 anos, até que ganhou espaço no mini-museu do Marcelo. Essa balança era do meu pai, ele era açougueiro, matava porco e vendia. E ele pesava nessa balança. Aí ele faleceu, e essa balança acompanhou ele muitos e muitos anos. Aí ele faleceu, e aí cada um ficou com a coisa dele. Então, aqui é uma herança do seu pai. Isso, aí eu falei, eu vou ficar com a balança, porque é a cara dele, né? Agora, só com você, essa balança está há quase 30 anos. Quase 30 anos. No total, qual a idade dessa balança? Eu acho que ela deve ter uns 70 anos, Luaris, porque quando eu era pequena, ela já era toda desgastada. Você pode ver que ela foi pintada, né? E aqui, não tem apenas peças para decoração. Muita coisa aqui representa uma verdadeira viagem de volta ao passado. Natural de Goiânia, Marcelo se diz apaixonado por essas peças que contam um pouco da história do Brasil. O café, depois de torrado no fogão a lenha, era moído dessa forma aí, no famoso moinho de ferro. Para o Marcelo, repetir esse gesto é fazer uma viagem ao passado. Na hora de moer o café, para a gente que era menino, era a melhor hora do dia. Chegava uma visita e nada tinha que moer o café. Tinha que ir moer o café e o povo gostava, sabe? Gosta, gostava desse... do moinho, né? A gente tem um apreço muito grande com essas coisas antigas. O que te faz lembrar dessa época do moinho, do café? Minha avó e meu avô. Minha avó e meu avô. Toda vez que eu olho para essas coisas antigas, eu lembro deles. As roupas antigamente eram costuradas em máquinas como essas, que eram colocadas em mesas e até no colo das costureiras. Essas aqui, o Marcelo acredita que devem ter quase um século. As máquinas de costura com pedal foram um avanço tecnológico para a época. Essa aqui, com a madeira improvisada, o Marcelo comprou num depósito de materiais recicláveis. Seria vendida como sucata, mas na casa dele ganhou destaque especial. No mini-museu, ele tem máquina de escrever, moedor de carne manual. Tem ainda cartões telefônicos. Para quem não viveu nessa época, os cartões eram utilizados em orelhões e quem usava tinha que falar rápido, porque senão o crédito do cartão acabava e a ligação caía. E apesar de não ser tão antigo assim, o descascador de laranjas dá um charme especial a esse cantinho. É uma forma de agradar o visitante. Nessa mesa, tem notas antigas de cruzeiros, cruzados e até moedas de outros países. Na parede, também tem dinheiro antigo, de uma época em que as notas tinham muitos zeros. Aqui nesse cantinho, o Marcelo guarda vários aparelhos de TVs. Tem TVs aqui preto e branco, como é o caso dessa que está em cima. Essa aqui também é preto e branco. Outras já são coloridas, mas também bem antigas. Marcelo, nesse modelo aqui, é o famoso modelo a válvula. Como é que ligava ela? Nessa TV, você puxava ela. Você puxa ela aqui, ó. Aí você tem que esperar ela esquentar para aparecer a imagem. Só aparecia a imagem quando esquentava. Só aparecia a imagem quando a válvula esquentava. É, aqui nesse caso, como está sem antena, ela está apenas chuviscando. Sim. Mas se colocar, o conversor... Funciona, funciona, aparece a imagem. Como é que mudava o canal, Marcelo? O canal dela mudava aqui, ó. Olha lá, ó. Vendo? Ela quer mostrar, mas não mostra porque... Está sem antena, né? Está sem antena, ó. Então tinha que levantar... Tinha que levantar e torcer a orelha dela aqui, ó. Para procurar o canal. Para procurar o canal. Canal 2, 3, 4, tá aí... Vai indo, assim vai. Então, aqui já era uma revolução na época, né? Já era uma revolução. Se você quisesse que ela ficasse colorida, você comprava uma tela, colocava uma tela aqui, ó, fixa. Aqui, uma tela por fora e ela ficava colorida. Amarela, verde? Por causa da tela. Agora, desligando essa aqui, Marcelo, essa outra aqui já foi uma revolução, que já foi uma colorida. Sim. Como é que mudava o canal nela? Isso aqui foi uma das primeiras televisões coloridas que teve. Foi essa aqui. Ela tem até a chavinha dela aqui, ó. Mostra pra gente aí. Tinha que tirar a chavinha. Tinha até uns 50 anos de idade essa TV. Então, você mudava aqui, ó, o canal. Só que eu não ia direto lá no canal. Você tinha que pegar aqui e sintonizar aqui, ó. E ficar procurando a frequência. Procurando aqui com essa chavinha, a frequência do canal. Até você encontrar a frequência. E boa parte da história dos aparelhos de rádio pode ser revivida aqui no Museu Particular do Marcelo. Tem de todos os tamanhos, modelos e de diferentes épocas. A coleção de rádios também aqui, ó, chama a atenção. Tem rádios de todos os tamanhos. Tem aqui desde o rádio pequenininho. Tem rádios aqui de várias gerações, várias marcas, modelos. Aqui embaixo também tem mais rádios aqui. Agora, liga um desses aqui, Marcelo, pra gente. Funciona? Funciona? Pega ele aí, Marcelo. Era chique, né? Tinha até uma alça pra carregar. Você controlava a frequência por onde aqui? A frequência dele é controlada aqui, ó. De cá, ó. Na lateral? Na lateral mesmo. Esse rádio, ele pega a rádio de fora. Ele pega a rádio de fora. É muito potente. Muito potente. Ele pega de fora do Brasil. Deve ter mais ou menos quantos anos esse rádio? Esse rádio, ele deve ter uns 80 anos de idade. E funciona direitinho? Funciona direitinho. Funciona mesmo, Aleio. Tá sintonizado aqui, ó. Funciona. Quando foi lançado esse equipamento aqui, o famoso 3 em 1, foi um sucesso. Esse tipo de aparelho já foi símbolo de ostentação. Era toca-fitas. A gente vê aqui o toca-fita. Sim. O que mais, Marcelo? Rádio e toca-disco. O vinil, né? Toca-disco de vinil. Então, assim, ó. O disco vinha em capas, começa aqui. Desse jeito de capas. Vamos tirar um aqui pra mostrar. Esse aqui é um disco. Ele tinha música dos dois lados, né? Usava aqui os dois lados. E para funcionar, olha aqui, ó. Alguns conheciam como radiola, toca-disco. Aqui tinha uma agulha. Sim. Colocava ela aqui. Abaixava aqui. E ele funcionava. E aí ia girando aqui, né? Ia girando aí. Então, Marcelo, esse famoso 3 em 1, quem tinha um desse aqui? Ah, quem tinha um som desse aí era camarada muito, né? Ah, fulano é rico porque ele tem 3 em 1 em casa. Já esse outro aparelho, o famoso toca-fita, também foi símbolo de uma época. Quem tinha um desse podia curtir um som com privacidade ou até mesmo fazer um passeio ouvindo música ou curtindo um programa de rádio e até acompanhar a transmissão do futebol. Houve uma época, Marcelo, que tinha uma alça, a pessoa colocava a alça aqui. Sim, aqui é o lugar que você pôs ela aqui. Aí, ó. Aqui é o lugar. A pessoa pendurava do lado e era um luxo, era a ostentação. Era a ostentação da época. E chegava numa roda de amigo com um rádio desse aí. Pendurado a cintura aqui. Todo mundo queria ter um. Como é que ele funcionava? É a fita cassete, né? Isso aqui é a fita cassete e rádio. Olha aí, ó. Ele é um rádio. Ele é um rádio. Aqui é o volume dele, ó. Você erguiu o volume dele aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, Aluardo, ele mostrava quando você tava com a pilha. Isso aqui é pra mostrar se a pilha tá acabando ou não. Isso aqui também é o igual, só que ele é mais... Já é mais moderno. Já é... Por que a tecla colorida? Essa tecla... Essa aqui, ó. Essa tecla colorida. Essa aqui é pra você injetar a fita, né? E essa tecla colorida é pra você gravar. Ah, era um gravador também. Era um gravador. Você colocava a fita aqui, ó. Apertava aqui e o play. E gravava a pessoa conversando na fita. Marcelo gosta tanto de objetos antigos que já até comprou as telhas, no estilo colonial. Ele pretende erguer nos fundos da casa uma construção rústica para abrigar as peças que tem e ainda pretende adquirir. É uma memória afetiva. Eu acho que foi por causa disso que eu comecei já, assim, colecionar essas coisas. Porque devido a eu nunca ter morado na roça, mas o meu tempo de infância, que a gente ia passear lá, me faz lembrar, assim, dos meus antepassados, da minha família. Então cada detalhe aqui tem um pouquinho? Cada detalhe aqui tem um pouquinho. Graças a Deus eu tenho meu pai vivo ainda, mas aquela colher de pedreiro foi a que nos criou. Meu pai trabalhando de pedreiro. É por isso que eu tenho essas ferramentas. Mas aquela colher de pedreiro, essa colher de pedreiro aqui, ó. Meu pai criou a gente trabalhando de pedreiro. E por falarem apaixonado por objetos antigos, vamos conhecer o Fábio. Ele trabalha como gestor comercial. Nas horas vagas, ele curte muito o rock e dos bons. Fábio, o desafio, né? Diante de tantos discos aqui, escolha cinco. A seleção dos cinco. Então, Aloares, eu escolhi aqui cinco que são... É difícil escolher, né? Porque tem muita coisa boa. Com certeza eu vou cometer alguma injustiça, né? Mas eu escolhi esses aqui que são discos que além de eu gostar, representam muito pra mim, né? Então, o Black Sabbath foi a primeira banda, assim, que eu tive um contato maior e que eu gostei muito da banda. E foi o que me fez praticamente começar a colecionar discos, né? Então, vai aqui o Black Sabbath volume 4, né? Um disco muito legal. Esse aqui é uma das minhas bandas prediletas hoje, né? Que é o Rolling Stones. É um disco importado numa capa diferente das atuais, né? Que é uma capa meio que de papelão. Como se fosse um convite, né? Como se fosse um convite. Muito legal esse disco. Gosto demais. Não podia deixar de falar dos livros. Esse é clássico. Esse é um clássico. Um clássico, né? Abbey Road. Essa faixa de pedestre aqui, eu acho que é a mais conhecida que muito artista, muita cidade no mundo, né? Eu acho que todo mundo que gosta de rock and roll, quando tiver a oportunidade de ir na Inglaterra, vai querer tirar uma foto dessa, né? O Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Esse é um dos maiores discos da história, né? Do rock progressivo. Não podia deixar de falar dele. E mudando um pouco de estilo, Steve Ray Vogan, blues. Esse cara é sensacional. Foi uma perda muito grande aí pro mundo da música, né? Já se foi há muito tempo, mas deixou o legado dele. São mais de 200 discos de vinil que ele tem em casa. Tem muitas raridades, como esse disco do Pink Floyd na cor azul. Todo mundo pensa que vinil é só na cor preta, né? Mas existem algumas variações. Uma raridade. É uma raridade. E esse aqui, o Pink Floyd lançou um disco azul, né? Que até combina com a capa, né? Moda nos anos 70 e 80, as coletâneas em caixas personalizadas fizeram muito sucesso. E o Fábio guarda relíquias como essas do Bob Dylan, de 1973. Esse aqui é meu xodó, viu? Esse box aqui eu nem coloco junto com o restante do dia. Tem destaque especial. Tem destaque especial. Fica guardado num lugar especial. Ninguém toca, somente eu, né? Então, é um box do Bob Dylan. Que vem um livreto também. Aqui um kart bem bacana. Com a conservação extraordinária, né? E aí ele vem cinco discos do Bob Dylan. São coletâneas. Capas diferenciadas. Capas diferenciadas. Vem no envelope. E o que dizer desse disco da banda Blitz, liderada por Evandro Mesquita, e que foi gravado em 1983? Longe de casa, há mais de uma semana. Milhas e milhas distante do meu amor. Na casa do Fábio, encontramos outras raridades, como esse disco do Chico Buarque, de 1971. E até esse aqui, do Raul Seixas, gravado em 1976. Vou tirar meu pé da estrada, e vou entrar também nessa jogada. E vamos ver agora quem é que vai aguentar. Quem não viveu nessa época, deve estar se perguntando. Que aparelho é esse aí que o Fábio está mostrando? É um 3 em 1, que foi uma revolução tecnológica comprada em 1992, quando o Fábio tinha 14 anos. Lá em casa não tinha um aparelho de som que tocava discos. E aí eu falei com a minha mãe, que queria ter um aparelho que tocava LP. Aí minha mãe falou, então vou te dar o aparelho. E a gente saiu, quando chegou na loja, eu olhei vários modelos. E aí me apaixonei por esse. E aí eu não sabia nada até então. Eu comprei e várias pessoas criticaram por conta da marca. Que tinha até um meme da época sobre a marca. Mas eu não me abalei e continuei. E esse é o único som, o único aparelho de som que eu tive na vida. Inclusive para duas fitas cassete. Isso, sim. Ele já era moderno para a época. Ele já tinha o duplo deck, que você conseguia gravar de uma fita para outra. Ele era automático. É automático, né? Soltava sozinho a fita quando terminava, já desligava. Então é um aparelho bem legal que me acompanha há muitos anos. Aí depois já veio uma evolução, uma revolução na música, que já foi o CD. É, aí posterior a isso, veio o CD. Que aí é esse aparelhinho aqui embaixo, que é conectado nesse. Esse aparelho aqui tem uma história legal, né? Porque em 1994 eu tinha 14 anos. E aí eu era doido para ter um aparelho de CD. Aí falei com a minha mãe novamente, ela não se dispôs a comprar, né? E tinha um amigo que morava na minha rua. Ele era muito mais velho que eu, ele tinha o dobro da minha idade. E eu comentei com ele, ele falou, não, eu compro para você. Aí eu falei, como que eu vou pagar? Ele falou, não, eu compro parcelado. E eu escolhi, ele comprou para mim, parcelado em seis vezes, de 60 URV, que era a moeda da época, né? Quando estava fazendo a transição para o real. O Fábio gosta tanto de objetos antigos, que na casa dele tem essa TV, fabricada há mais de 40 anos. E esse telefone, daqueles que davam trabalhão para fazer a ligação. É um aparelho bem legal, né? A molecada não tem nem ideia de como funciona. Para você discar, você tinha aqui, 2, 7, 1. Eu estou discando o número aqui do nosso primeiro aparelho em casa. Ou seja, eram menos números e para fazer a ligação tinha que girar. É, você tinha que fazer o giro completo. Você ia discando o número, em vez de apertar no teclado do smartphone, você ia aqui. Se fosse um celular, olha o trabalho que ia dar. 9, 9 novamente. E quando estava ocupado? Tudo de novo. Tudo de novo. Sem repeat e sem conseguir fazer automaticamente. O Nelton é outro apaixonado por objetos antigos. Ele trabalha como entregador e guarda verdadeiras relíquias em casa. Natural do Tocantins, Nelton é o caçula de oito irmãos. Ele se mudou para Goiás em 1990. Mas quando a mãe dele morreu, em 2003, o entregador decidiu ficar com a maior herança deixada por ela. Tudo era dela. Esse aí era dela e aí como ela faleceu, é uma coisa que eu optei. Aguardar uma lembrança dela para mim. Porque eu procurei meus irmãos. Ninguém quer, não. Então eu vou pegar. Porque eu tenho uma lembrança que eu tive para mim, que só eu que... É uma coisa que eu tenho, um amor e um carinho que eu tenho, uma lembrança que eu tenho, como se eu tivesse... Aqui é uma minha mãe perto de mim, entendeu? É uma forma de manter a lembrança da sua mãe. É uma forma de manter como se eu tivesse hoje ela aqui perto de mim. O suporte da máquina de costura da mãe do Nelton virou um aparador, onde ficam o ferro de passar roupas e o rádio quatro faixas. Ele era criança, quando a família comprou esse rádio. Minha mãe ligava esse rádio após as boas das três horas, só ligava de noite, seis horas. Esse rádio tem muita história. Esse aí tem história que, para contar a história dele, é só eu e ele que sabe. O moedor de café, que era da mãe, também virou peça de decoração na casa do Nelton. As peças antigas só não perdem espaço para as lembranças do time do coração, o Flamengo. A mulher do Nelton não era lá muito fã dessas peças antigas dentro de casa, até ganhar essa peça do avô, feita em madeira, que tem destaque especial na sala. Tem uma rodinha aqui que foi meu avô que me deu, ele quem fez. De madeira? De madeira, e hoje eu não tenho meu avô mais. Então, essa aí. De certa forma, também você mantém aqui um pedacinho das lembranças do seu avô aqui. É, e essa aí vai ficar até eu ir embora. Então, na verdade, é uma forma até de... vocês dois têm motivos para guardar o material aqui. Mas aí, eu posso jogar o dele fora, ele não pode jogar a minha, não. Isso aí dá problema, né? Esse assunto é um problema. É, dá problema. E o gosto por objetos antigos também ajudou o casal aqui, né? A Sônia, ela costuma ver TV aqui na sala. A TV que ela usa é essa aqui, é uma TV moderna, né? Que ela fica assistindo aqui os programas de TVs, as novelas. Enquanto o Nilton, ele fica nessa área aqui, vendo a TV que era da mãe dele, uma TV mais antiga. Então, o casal aqui não tem problema, não tem briga mais, né? Para ver quem vai assistir, qual canal, qual programa. Porque enquanto a Sônia assiste aqui na sala, o Nilton curte a TV dele aqui nessa área. A TV que é paixão do Nilton é colorida, mas apesar do conversor digital, de vez em quando, as imagens aparecem em preto e branco. O Nilton garante que essa TV tem cerca de 30 anos. Tanto que ele viu jogos da Copa de 94 nesse aparelho aqui. E essa reportagem não poderia terminar sem mostrar um pedido muito especial feito pelo Nilton. Ele precisa encontrar alguém que possa consertar o velho rádio. Ele já procurou na internet e até viajou para as cidades do interior. Mas não encontrou um técnico que conseguisse fazer essa preciosidade funcionar. Quero ver ele funcionando, quero ver ele funcionando para a minha felicidade. Vai ser uma emoção quando você ligar e estiver funcionando. É uma emoção de ver ele funcionando, para me lembrar de quando ele funcionava, para me resgatar a minha felicidade antigamente. Feliz eu e eu estou com ele, mas com ele funcionando seria melhor. Feliz eu e eu estou com ele.